Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal pessoal, antes de mais nada para ajudar o canal, não esqueça de deixar seu like, é muito importante, se inscreva se você ainda não for inscrito. Bem pessoal, estou trazendo um giveaway, é um giveaway né pessoal, tipo um contest, uma competição né, vamos dizer um airdrop, é um airdrop da Poloniex né galera, eles estão com um airdrop no Telegram, bem facinho de fazer pessoal, já divulgaram no Twitter oficial deles aqui a campanha, são 11 mil trons, 11 mil TRX distribuídos né pessoal, como é que é a campanha? Você vai entrar num grupo do Telegram né pessoal, é um total de 11 mil recompensas né, é dividido em duas partes, os primeiros mil participantes vão compartilhar 6, então é aquele giveaway né galera, para você entrar rápido entendeu, mil participantes já vão compartilhar 600, só de você entrar no grupo do Telegram você já está participando desses 6 mil TRX que vão ser compartilhados. Recompensa 2, os participantes também podem convidar amigos para ganhar pontos, os 100 principais usuários por pontos podem ganhar uma parcela proporcional de um conjunto de 5 mil TRX né pessoal, então é isso aí galera, o bot é esse aqui ó, vou deixar o link na descrição para vocês, vai entrar no bot do Telegram deles né, vai resolver um captcha numérico, depois vai entrar no grupo, ele vai pedir para você entrar no, vai pedir para você se inscrever se você não tiver a conta na Poloniex né pessoal, depois que você se inscrever lá no site da Poloniex, esse site aqui ó pessoal, registrar né, tá meio que fora do ar né, tá manutenção a Poloniex, não, já ajeitaram ó, quando eu entrei estava fora do ar, você vai se registrar com o seu e-mail, com o seu password né pessoal, vai receber um link de confirmação né, eu já tenho conta há muito tempo aqui já, vai validar seu e-mail, é bom fazer o KYC né pessoal, foi uma exchange boa de negociar aqui, eu já fiz há muito tempo, você já usa essa exchange há muito tempo e é muito boa, entendeu, ela ficou um tempo fora aí, mas voltou com tudo aí, então aí você vai deixar seu e-mail lá no bot, depois de se registrar né, vai entrar no grupo do Telegram aqui, pronto, só isso galera, vai receber seus pontos, inicialmente 10 pontos né, e você vai ganhar mais pontos referindo de pessoas, aqui tem um link para você referir, e referindo pessoas aí, pode espalhar seu link em grupo de WhatsApp, grupo de Telegram né, Facebook, por aí vai, então é isso aí galera, trazendo esse giveaway muito legal aqui da Poloniex né, uma exchange que paga né, já teve um outro giveaway, uns outros concursos dela aí, que ela pagou né, distribuindo várias moedas, e agora essa da Tron aqui, 11.000 TRX nesse giveaway, então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo galera, valeu, um abraço!